Música 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 A fiel é fria, a fiel é fria, a fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria, a fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria. A fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria, a fiel é fria. A fiel é fria.